Olá, amigos. Um dia, nosso presidente Jair Bolsonaro deixou vazar pela sua equipe uma declaração desastrosa, dizendo que o nazismo era de esquerda. Nunca foi. O nazismo é o ultradireitista. Eu não sou de direita nem esquerda, tá? Não tenho nada contra ou a favor Lula e Bolsonaro. Mas me pesa ouvi-lo falar agora que a China é capitalista. A China é uma ditadura comunista, onde o Estado interfere na economia e gera renda e capital. Não deixa de ser comunista, ok? É o chamado capitalismo de mercado. Lá não tem democracia, lá não é empreendedorismo puro. Existe interferência do Estado. Claro, pra fazer negócio, vale tudo.